Você está a um passo de passar por esta situação E eu vim aqui como boca de Deus na terra Pra te entregar esta palavra Que eu sei que é revelação de Deus sobre a tua vida Eu sei que é resposta e confirmação dos céus Pra o teu coração Deus manda dizer pra ti Aquieta o teu coração Porque a tua vida vai mudar Tu crê nesse mistério de Deus pra tua vida hoje? Tu crê nessa resposta do Todo-Poderoso Pra o teu coração? Eita glória Deus ele manda te entregar esta forte revelação Sobre tudo isso Que você está passando Aí dentro deste lugar Então entra declarando Fala comigo Senhor Fala comigo Senhor Que não seja eu Que não seja as minhas palavras Que não seja os meus pensamentos Mas que seja a boca de Deus Pra dar resposta ao teu coração A paz do Senhor Jesus Que as bênçãos do Senhor Estejam derramadas no dia de hoje Sobre a tua vida Sobre a tua casa Sobre a vida Dos teus Glórias A Deus Embora Você esteja passando Por toda esta situação Deus ele me trouxe aqui hoje Pra te entregar Resposta Muitas das vezes A resposta que nós precisamos Vem quando nós Menos esperamos As vezes a resposta que a gente precisa Vem através de uma palavra da Bíblia As vezes vem Através de uma frase Às vezes vem Eita Glória Através de uma música Deus já falou comigo Por diversas formas Quando algo estava pra mudar Em minha vida Deus já falou comigo Através de sonho Através de música Através de Walt Doll Eita Deus Até através de um cartão Que eu recebi uma vez De um táxi Uma vez Na pequena cidade Onde eu morava Eu peguei um táxi Pra ir pra o comércio Da cidade E No cartão Do táxi Tinha Creia A fidelidade de Deus Vai te surpreender E naquele dia Me arrancou lágrimas Dos olhos Eita Glória E eu creio que Hoje Essa live É uma resposta De Deus Pra você Meu Deus Valéria Maria Carvalho Testemunho Hoje ele me ligou Pedindo Pra fazer Uma lasanha Pra ele Meu Deus Ô Valéria Deus havia Falado Filha Há uns No teu coração Viu Está chegando É só o começo das bênçãos, filha, que estão chegando em tua vida, viu? Georgiane Rodrigues, Deus te abençoe, filha. Recebe a concretização do teu milagre para a glória de Deus. Marta, missionária, suas lives são como uma escola dominical. Que coisa linda, Marta. Meu Deus, você não sabe como eu amo a escola dominical, viu? Eu confesso que, por causa das lives, a escola dominical aqui é de manhã. Confesso que há um certo tempo eu não vou. Mas eu amo a escola dominical, é muito bom. Irmã Geane, testemunha o meu deserto, da minha vida financeira. Jesus mandou providência. Que coisa boa, meu Deus. O deserto da irmã está chegando ao fundo. E essa live é a live da resposta. Essa live é a live da confirmação. O Senhor falou, eita glória, aqui hoje, que embora a situação esteja aparecendo para você, de ponta cabeça. Eita glória, vai haver uma virada. Você está prestes a passar por uma mudança muito grande. Meu Deus. E é ainda esta semana. Tem alguém aqui nessa live que vai viver dias de muita alegria. E como eu havia falado no início da live, que Deus tem diversas formas de falar. Hoje, Deus escolheu essa live para falar contigo. Só que tem um detalhe. Meu Deus. Dentro de 24 horas, Deus vai te enviar um sinal. De que essa live, ela é a resposta de Deus para o teu coração. Deus vai te enviar um sinal de que essa live foi Ele falando contigo. Gostaria de agradecer aos irmãos que ofertaram no nosso ministério, a tarde, amém? Quando nós não estávamos online. Irmã Antônia Roseli, Luana Croce. E agora, mais cedo, Natalina de Oliveira. Deus te abençoe a todos os irmãos, amém? A todos os ofertantes desse ministério. Que o Senhor, Ele possa, reita a Deus, retribuir em poção dobrada nos teus cedeiros. E Ele possa concretizar tudo. Eita, glória. O propósito que Ele teve na tua oferta. Porque o Senhor, aquele que coloca em você o desejo de ofertar, Ele tem propósito, viu? E Ele vai concretizar o propósito dEle. Irmã Jeane, testemunha. A senhora falou também de uma pessoa que arrumou emprego. Foi meu marido. Que coisa boa, irmã Jeane. Eu estou feliz, filha. E quero declarar no nome do Senhor Jesus. Que é só o começo da provisão de Deus para a tua casa, filha. Tem mais coisas chegando aí, viu, irmã Jeane? Recebe de Deus, filhinha. Almir Januário, recebe. Fabiola, Gisele, Cambuí, Tamara, Leandro Gomes. Entra recebendo e declarando. Fala comigo, Senhor. Porque essa live de hoje, ela é resposta do papai para o teu coração. Deus falava aqui comigo no dia de hoje. E mandava entregar aqui duas palavras. Aonde o Senhor, Ele falou fortemente comigo nessas palavras. Eita, Glória. A irmã falou, nem leu meu testemunho. Irmã Regiane Oliveira. Perdoe, filha. Eu não vi. Por favor, em nome do Senhor Jesus, filha. Escreve novamente de letra maiúscula, viu? Coloca a palavra testemunho na frente. Para que a gente possa visualizar. Me perdoe. São muitas mensagens que passam muito rápido. Mas assim que eu venho, vou ler. Amém? Eita, Glória. Janaína da Conceição Braga. Deus te abençoe, filha. Recebe providência de Deus. Aí, do outro lado, olha aqui. Eita, Deus. Tem uma angústia aí. Que vai acabar, viu? Prepara o teu coração. Porque duas coisas vão acontecer. Meu Deus. Eita, Deus. Tu vai sair de uma opressão. Tu vai sair de uma opressão. Uma opressão muito grande que está acontecendo em tua vida vai terminar. E tem outro detalhe. Deus vai fechar a boca do leão. Meu Deus. E tu sabe do que Deus está falando. Pra quem é a palavra, você sabe do que é que Deus está falando aqui, Caixa. Eita, Glória. Recebe essa palavra aí do outro lado e declara. Eu tomo posse. Tem gente que vai ver a opressão ser finalizada. E tem gente que vai ver o Senhor fechar a boca do leão. Sheila Campione, testemunho. 72 horas. Deus disse que em 72 horas que ele ia começar a tocar do lado de lá. A mensagem chegou de madrugada. E eu atendi e perguntei se não era pra ele estar dormindo. Mas ele disse. Depois escreva o restante. Viu, Estela? Tô feliz, filha. Porque eu sei que o Senhor honra. Meu Deus. Toda glória, toda honra, toda exaltação seja dada ao nosso Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele sempre honra. Com essa palavra que ele manda entregar de 72 horas. Quando nós entregamos essa profecia de 72 horas, de 48 horas. Às vezes a live recebe muitas críticas. Mas mais do que as críticas, são os testemunhos que vêm confirmando o que o Senhor fez. Então levanta aí a tua mão do outro lado. Tu crê que em 72 horas vai ter milagre aí do outro lado. Tu crê que em 72 horas, Deus ele vai trazer uma novidade. Eita Deus, dentro dessa causa. Pois creia que dentro de 72 horas, você vai estar com uma irmã testemunhando. Aquilo que o Senhor vai fazer aí dentro deste lugar. Janaína Braga, testemunha missionária. Ontem à noite sonhei fechando a boca de um leão. E orei repreendendo em sangue de Jesus. E Deus é fiel. Filha, então é confirmação. Na hora que eu tinha dito aqui que o Senhor mandou falar que Ele iria trazer sinais. Confirmando. Eita Deus, essa palavra. Então você falou do sonho que você teve aí. Porque o Senhor, Ele já te confirmou. E tem pessoas aqui que vão receber confirmação de Deus. De que essa palavra de hoje é pra você. Porque às vezes nós recebemos a palavra e nós ficamos na dúvida. Mas saiba que o Senhor, Ele tem diversas formas de falar. Eita, terra de mistério. O Senhor tem diversas formas de falar. Eu falei uma vez em uma live que eu estava viajando. E os dias, nesse tempo em que eu estava viajando de uma cidade pra outra. Fazendo um trajeto. O tempo estava sendo de deserto. E eu vi um altidol que dizia. Está chegando o melhor verão da sua vida. E eu me lembro que, reita Deus, esse altidol, ele se tratava de uma propaganda. Eu não sei se era de pousada. De alguma coisa relacionada a turismo. Aqui em Alagoas o turismo é muito forte. E eu estava viajando. E eu vi esse altidol que dizia. Está chegando o melhor verão da sua vida. E aquela palavra, ela entrou como um bálsamo dentro do meu coração. E estava assim. Nós estávamos no inverno. Era tempo de inverno ainda. Inverno financeiro. E inverno relacionado ao deserto que nós estávamos passando. Mas realmente estava chegando sim. Eita Deus. Uma nova fase na nossa vida. Onde algo iria ser mudado. Eita glória. Leto Calheiros. Recebe essa palavra aí do outro lado, filho. Recebe a concretização do teu milagre. Para a glória de Deus. Salmos capítulo 46. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbam. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Amados, eu confesso que em um tempo muito difícil em minha vida. De deserto ainda. Eu questionei a Deus essa palavra. Eu questionei a Deus essa palavra com lágrimas nos olhos. E eu dizia. Senhor. Eita Deus. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. E por que é que eu estou tão angustiada e o socorro não chega? Senhor, honra a tua palavra. Se a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Se a tua palavra diz. Eita Deus. Que o choro dura uma noite e mais alegria vem ao amanhecer. Por que que eu tenho amanhecido cada dia pior? E eu já falei várias vezes sobre esse testemunho aqui na live. Que o Senhor, ele me fez lembrar. Mas hoje eu estou sentindo de Deus de entregar novamente. Porque essa palavra, esse versículo fala muito comigo. O Senhor, ele me fez lembrar. Eita Deus. De quando o sol está pra nascer. A alvorada ao amanhecer. Quando a gente olha pra o horizonte e a gente vê tudo vermelho. E a gente ainda não viu o sol nascer. Mas a gente tem certeza que o sol vai nascer. Lembra que eu já falei aqui alguma, talvez umas três vezes. Eu falei que o Senhor me fez ver isso. Quando eu questionei sobre essa palavra. E dentro de mim uma voz bradou assim. Não importa o que está acontecendo agora. O que importa é o que vem por aí. Meu Deus. Meu Deus. E era como se o Senhor me desse a certeza que um novo sol, ou seja, um novo dia. Estava arraiando aonde algo seria mudado. E daquele dia em diante, eu comecei a ir dormir e a acordar diferente. Porque eu comecei a meditar nessa palavra. Eu comecei a entender essa palavra. Porque a palavra diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. E no final, a palavra vai dizer assim. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E aí, eu comecei a lembrar. Eu comecei a pensar. Ao invés de eu ir dormir. E eu acordar. Pensando no problema e no deserto que eu estava enfrentando. Pensando nas dívidas que eu estava passando. Pensando em muitas perdas financeiras que eu havia passado. Eu comecei a pensar como seria quando eu estivesse de posse do meu milagre. Eu comecei a pensar como seria. Eita, Deus. O dia em que o Senhor começasse. Eita, Deus. A me levantar daquela crise financeira que eu estava passando. E eu comecei a lembrar que ainda, passando por todas aquelas adversidades. O Senhor, Ele tinha me mantido de pé. Mesmo fragilizada. Mesmo adoentada. Mesmo com o emocional abalado. Existia um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eita, Deus de mistério. E essa palavra, Deus, Ele vai tocar você hoje. Porque embora você esteja passando por tudo isso. Há uma influência positiva de Deus. Meu Deus. Dentro da situação que vai trazer um novo romper de uma nova aurora. Um novo romper de um novo amanhecer. E Deus, Ele manda falar para o teu coração. Eita, Deus. Porque muito em breve você vai passar por isso. Que vai ser revelado aqui hoje. É algo grandioso. Fica aí para tu entender. Porque eu ainda tenho outra palavra. Ana Campos. Qual é a palavra que a Senhora nos entregou? Salmos, capítulo 46. E o filha. Onde a palavra diz que ainda. Eita, Deus. Que. Eita, glória. Os montes se transportem. Perdão. Para o meio dos vales. Dos vales. Dos mares. Perdão. Ainda que as águas bujam e se perturbam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O Senhor está querendo dizer o que com isso? Ainda que o teu cenário esteja de ponta à cabeça. Ainda que o que tu esteja olhando pareça completamente impossível. Ainda que o que você esteja observando esteja totalmente contrário ao que você queria que acontecesse. O Senhor está dizendo, ah, eita, Deus. A minha influência positiva. Agindo dentro da situação. E te entregando. Eita, terra de mistério. Uma nova aurora. Um novo amanhecer. Tu crê nesse mistério? Tu crê que em poucos dias vai haver uma mudança em tua vida? Onde tu vai se alegrar? E essa mudança se trata de algo que você está passando. Eita, Deus. E que você está achando muito difícil, Deus, reverter. Meu Deus. Meu Deus. Sheila, a continuação. Que eu não conseguia dormir por minha causa. Eu não vi mais meu espírito. Eu não vi. Mas meu espírito te aceitou. De pensar em você. Deus está trabalhando. Entendi, Sheila. Que coisa linda, filha. O Senhor incomodou. O homem perdeu o sono. Eu quero declarar, viu, Sheila. No nome do Senhor Jesus, que é só o começo, filha. Do que o Senhor, Ele fará aí dentro deste lugar. Coisa linda. A irmã Rita de Cássia está dizendo. Salmos 46. É profético. É sim, filha. Esse Salmo é profético. E antes do Senhor ministrar ao meu coração a palavra principal, o Senhor me entregou primeiro essa palavra, nesse Salmo 46 aqui hoje. Porque tem alguém nessa live que você chegou até aqui. Só que é como se você estivesse vendo. Eita, Deus. As águas rugirem. Se perturbarem diante de ti. E quando as águas, elas começam a se perturbar, quando as águas, elas começam a se agitar, a gente começa a achar que não vai mais ter solução. Eu vejo gente aqui nessa live que está muito difícil você continuar crendo. Por quê? Porque tem águas muito agitadas aí dentro deste lugar. Tem coisas que, ao invés de melhorar em tua vida, andou piorando. Só que Deus, Ele te trouxe hoje aqui com esta palavra. Para surpreender o teu coração, meu Deus. Janaína da Conceição Braga, Deus te abençoe. Vinícius Rossellini, Deus te abençoe. Vinícius, recebe a concretização do teu milagre para a glória de Deus. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão ofertando no nosso ministério, nesse exato momento, através do Superchat, através do Sábio PX, Nubia Maria Gomes. Deus te abençoe, filha. Gostaria de agradecer a todos os irmãos. Para quem é novo aqui na live, as ofertas, elas são voluntárias. Amém? Nós não pedimos, não fazemos propósitos baseados em valores determinados e ofertas. Nós deixamos que o Senhor, Ele toque no teu coração. Se Ele não tocar, não tem problema, tudo certo, tudo ok. A palavra vai ser liberada aqui, você veio para receber. E o milagre vai chegar até você sim, independentemente do propósito. Mas quando o Senhor, Ele tocar no teu coração, é porque Ele tem um propósito contigo. Então, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus, que o propósito que o Senhor tem contigo vai ser concretizado através da tua oferta, vai sim. Porque Ele tem propósito na minha vida. No dia em que Ele falou, saia da sala de aula e vá pregar a minha palavra, porque eu me responsabilizarei. E eu vim, e eu não temo nenhum momento, porque eu sei que Ele se responsabiliza. Então, quando Ele tocar no teu coração, eu sei que Ele vai se responsabilizar pelo que Ele está tocando para você fazer. Amém? Testemunho, meu netinho estava no hospital muito mal. Vim na tua live e pedi a cura dele. E veio a notícia que está em casa e está bem. Meu Deus, para a honra de Deus, Deus curou meu neto. Ô filha, que coisa linda. Ô filha, recebe a cura total do teu netinho. Amém? Vai ficar tudo bem. Recebe essa palavra, viu? Dai. Priscila parecida, Inácio. Ô filha, descansa o teu coração, viu? Deus, Ele manda te dizer que Ele agirá dentro da causa. Eu não sei o que você está passando aí. Mas a palavra que o Senhor falou, que é o meu coração, é que Ele vai agir. Vai haver um agir da parte de Deus nesse negócio. Ó Zirlane, ô filha, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que vai ter notícia boa aí dentro desse lugar. E você voltará aqui para testemunhar, viu? Aleph, ele vai ficar muito alegre, muito feliz com o que o Senhor vai fazer, viu? Na vida dele, na vida profissional dele. Esse menino vai ser uma benção de Deus. Meu Deus, que coisa boa, que presença maravilhosa eu estou sentindo nessa live hoje. Que presença maravilhosa, amados. Deus está aqui hoje, viu? Deus está aqui hoje. Você que entrou aqui agora, que perdeu a primeira palavra rema, está em Salmos 46, onde a palavra fala que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se perturbam e os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tem coisas aí que estão querendo te abalar. Tem coisas aí que estão querendo te amedrontar. Quem é você? Por isso que o Senhor, Ele te trouxe aqui hoje e mandou te entregar o Salmos 46, viu? Eita, Deus! Lá no finalzinho do sério, a palavra do Senhor, ela vai dizer algo muito importante no verso 10. Aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus. E sabe o que Deus manda dizer para você? Que não é mais para você correr nem de um lado nem para o outro. Nem é mais para você se perturbar. Nem é mais para você se amedrontar. Ele está dizendo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe o que Deus manda te dizer? Eita, glória! Por esses dias você saberá. Eita, glória! Que eu sou Deus neste negócio. Aline Costa, creia, filha, nessa nova aurora que está chegando sobre a tua vida. Deus está dizendo, não é hora mais de se perturbar. Não é hora mais de chorar. Não é hora mais de se amedrontar. É hora de se aquietar e ver o que vou eu fazer. Eita, glória! Tu crê nesse mistério? Mirna Coutinho, que o Senhor coloque em mim alguma certeza diante do que Ele sabe que eu estou passando. Ou, Mirna, recebe de Deus essa palavra, filha. Eu vejo, eita, Deus, uma nova aurora rompendo no teu cenário e você tendo a certeza deste negócio. O recebe de Deus aí do outro lado. Amados, hoje o Senhor, Ele bradou ao meu coração com essa palavra, que já não é mais em Salmos, mas foi outra palavra que o Senhor me entregou aqui hoje. Êxodo capítulo 3, partindo do versículo 7. O Senhor bradou, eita, Deus, e Ele manda te dizer dentro desta palavra, meu Deus, que acabou o tempo de opressão, o tempo de incerteza, o tempo de instabilidade, eita, Deus, de mistério, o tempo de medo, o tempo de choro, e o tempo de aflição. Meu Deus, meu Deus, Deus bradou aqui hoje. Olha que coisa linda. Olha porque foi que tu chegou até aqui. Tá vendo porque é tão importante tu ficar até o fim da live? Tem gente que entra na live e vê que a palavra ainda não está sendo pra você. A palavra veio no início da live pro coleguinha. Depois de ser do coleguinha, vai entrar uma palavra que é pra você. E aí cada um vai pegando a sua parte. Não é bem assim? Eu sempre digo que a live é como um bolo de aniversário que vai ser servido. aonde várias fatias vão ser partidas e cada um vai pegar a sua parte. Não é bem assim? Eita, glória! E o Senhor, Ele ministrou essa palavra que é o meu coração e Ele mandou entregar esse mistério pra uma pessoa. Ele falou assim, vai se encerrar o tempo de opressão, o tempo de choro, o tempo de medo, de incerteza, de instabilidade. Eita, Deus! Porque eu estou entregando vitória. Meu Deus! Meu Deus! Eita, glória! Deus está dizendo, eu estou te entregando vitória. Tem um negócio aí que você está esperando receber de Deus. Tem um negócio aí que você está aguardando uma resposta de Deus. E Deus, Ele já está te entregando a resposta hoje, mas não se preocupe não que vai vir sinal, viu? Deus falou aqui hoje comigo que vai ter sinal do que Ele está falando aqui hoje pra você. Eita, Deus de mistério! Meu Deus! E o Malaurentino, que coisa linda, filha! Deus te abençoe! É Deus que está falando contigo aqui hoje. Oh, Nunes! Descansa o teu coração, filho! Porque Deus vai visitar o deserto da solidão, filho! Receba essa palavra aí do outro lado. Eita, terra de mistério! Oh, Rita de Cássia! Filho, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que aonde tudo está em silêncio, onde tudo está travado, aonde tudo está paralisado do mesmo jeito, o Senhor, Ele vai chegar com uma grande novidade. Receba essa palavra aí do outro lado. Eu declaro novidade sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Eita, glória! Isso mesmo, Pedro Elias, a unção que despedaça julgo, hoje ela está aqui nessa live, viu? Carlos Alberto, Deus te abençoe, filho! Recebe concretização do teu milagre pra glória de Deus. E o Senhor, Ele bradou essa certeza aqui ao meu coração, e Ele disse, olha, filho, avise-me que embora, eita, Deus, tudo esteja bagunçado, tudo esteja de ponta cabeça, eu tenho visto a opressão. Eu tenho visto a angústia, meu Deus! Eu tenho visto a tribulação. Tânia Cristina e Marilza Campos da Silva, Deus te abençoe a todos os irmãos que estão ofertando nesse exato momento, amém? E deixa eu te entregar essa palavra forte que o Senhor me entregou aqui, que Deus está vendo. E Ele manda te dizer, eita, Deus, que vai haver uma interferência da parte dEle para te dar vitória. Olha que coisa linda. Vai haver uma interferência de Deus e tu não vai mais ficar, eita, glória, nessa aflição, vai ter milagre. e o milagre vai alegrar muito o teu coração. Deus vai acalmar o teu coração com uma alegria que tu vai sentir. Eita, Deus, eu quero profetizar que é ainda essa semana. Eu quero profetizar que essa semana vai ser a semana que vai entrar trazendo alegria sobre a tua vida. É a semana que vai entrar trazendo a confirmação de Deus. É a semana que vai acabar com a tua espera. É a semana que vai acabar com a tua angústia. Declara aí abaixo nos comentários. É o fim desta situação. Declara aí. Se for o fim da tua espera, declara. É o fim da minha espera. Se for o fim do teu deserto, declara. É o fim do meu deserto. Eita, Deus, porque para quem Deus está falando, você está entendendo o mistério completo. Eita, glória. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer assim, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido e tenho ouvido o seu clamor. Eita, Deus, conheci. Olha que coisa linda. Conheci as suas dores. Meu Deus. Eita, glória. Letra K, tem resposta chegando, filha, recebe de Deus aí. conheci. Conheci as suas dores porquanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. É uma terra que emana leite e mel. Meu Deus. Amados, é tão interessante que Deus sabe quando o negócio já está ruim. Deus sabe quando o negócio eita, Deus de mistério não está mais dando. Deus sabe a que ponto nós podemos suportar. E saiba que tem uma palavra de Deus que diz aqui dentro da Bíblia não me recordo agora que o Senhor ele eita, Deus, o Senhor ele sabe até o ponto onde nós podemos aguentar, onde nós podemos suportar que nós não seremos provados além do que as nossas forças podem suportar. Não é bem assim? Eita, Deus. E o Senhor ele sabia que o povo de Israel estava sendo muito oprimido no Egito. E embora o povo estivesse no Egito em tempo de opressão o povo nem imaginava o que era que estava que estava para acontecer na vida deles. Mas estava para acontecer um socorro. Estava para acontecer uma finalização daquela situação e Deus ia acabar com a opressão, com a escravidão, com o deserto, com a luta, com, eita, terra de mistério com o cativeiro e ia conduzir o povo a uma terra boa e larga. Ou seja, Deus ia tirar o povo do estreito, Deus ia tirar o povo do deserto, Deus ia tirar o povo da opressão, eita, Deus, só que o povo não sabia, mas Deus já estava vendo que o povo não estava mais aguentando, eita, Deus, Deus fala para Moisés conheci as suas dores, Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu tenho visto, eita, terra de mistério, que não dá mais para suportar, eu conheço as tuas dores, eu sei, eita, Deus, daquele choro de madrugada, eu conheço a aflição quando tu está só, a preocupação que passa dentro do teu interior, eu sei da tua responsabilidade, meu Deus, eu sei, eita, Deus, de mistério, de toda a aflição que tu passa por não conseguir ver a situação como tu gostaria de ver, meu Deus, Deus sabe do que Ele está falando aqui com você hoje, eita, glória, portanto, descanse, porque já tenho eu preparado, meu Deus, uma terra boa e larga, prepara o teu coração, porque eu, Deus de Israel, estou descendo providência, pega, pega essa palavra aí do outro lado e declara, eu tomo posse desta palavra, eu tomo posse desta palavra, Regiane Oliveira, testemunho, pedi para ele sentar ao meu lado na igreja, me beijou no carro, falou que sente saudades, passamos a tarde na piscina com as crianças, eu creio na restituição, ô Regiane, que coisa linda, Regiane Oliveira, é só o começo do que Deus vai fazer na tua família, eita Deus, o Deus que fala e o Deus que encerra choro, ele está aqui hoje, e se você está sentindo, declara aí abaixo nos comentários, esta palavra é para mim, esta palavra é para mim, porque quando a palavra é para a gente, a gente não precisa forçar, a gente sabe, a gente sente o que é que Deus vai fazer, e Deus, ele manda dizer para uma pessoa nessa live, prepara o teu coração, porque esta semana vai ter surpresa, prepara o teu coração, porque você vai ficar sabendo de algo que alegrará, meu Deus, eita glória, o teu coração, tem gente aqui nessa live que muito se alegrará, tem gente aqui nessa live que vai cantar vitória sobre uma situação que você está olhando e tem te desesperado, você tem olhado para um lado, você tem olhado para o outro, e você está procurando de onde é que vai vir o teu socorro, eleva os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o socorro, Deus está dizendo o teu socorro vai vir de mim, não espere, não vai vir do ser humano, não, não é o ser humano que vai fazer, não sou eu, meu Deus, meu Deus, o teu socorro vem da minha parte, eita glória, eu vejo algo muito grandioso, eu vejo algo sobrenatural, acontecendo na tua vida, de forma que tu vai dizer somente o Senhor para fazer isso, eita glória, meu Deus, meu Deus, sabe, no dia que eu estava passando pelo maior deserto da minha vida, eu me lembro que um dia ao entardecer, às 17 horas da tarde, nós recebemos uma ligação, e essa ligação se tratava de uma oportunidade para o meu esposo, e aquela era a oportunidade que ia nos tirar daquele deserto, e aquela ligação, ela chegou no de repente, ela chegou inesperadamente, foi uma tarde de muita alegria, foi uma tarde onde a gente voltou a sentir esperança, foi um entardecer aonde eu fui preparar o jantar, sentindo um pouco mais de alegria, sentindo mais coragem, sentindo mais ânimo, porque eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo conosco ia passar, e o mais interessante é que depois daquela ligação, tudo começou a acontecer muito rápido, eita Deus, muito rápido, meu marido teve que organizar documentações, preparar, xerox, preparar muita coisa para se apresentar naquele lugar que não era no nosso estado, era em outro estado, ele teria que viajar, e foi aquela, sabe, aquele, aquele movimento, aquela movimentação mais boa, entende, uma movimentação de alegria, e Deus falava aqui hoje comigo e me fazia lembrar daquele dia, e o Senhor ele falou assim, filha, avise que eu vou acabar com a opressão, e que tem alguém que vai receber a notícia que vai se alegrar, e depois disso, grande vai ser o movimento ao qual vou eu fazer no cenário, tem gente e filha que está saindo do deserto e vai ser essa semana, eita terra de mistério, vai ser esta semana que eu, Deus de Israel, vou tirar uma pessoa do deserto, meu Deus, meu Deus, Maria Santos, testemunho, eita glória, a missionária Maria Alexandre profetizou que se arrume que vai ter uma surpresa e o banquete, então, meu esposo me chamou, meu amor, vamos almoçar no restaurante e na presença dos escarnecedores, meu Deus, Maria Santos, que coisa linda, filha, é só o começo do que Deus vai fazer em tua vida, eita glória, meu Deus, é muita bênção, é muita bênção que eu, eu fico feliz quando as bênçãos começam a acontecer na vida dos irmãos, ultimamente eu tenho até tirado o print, até fiz o print do testemunho da irmã, meu Deus, porque é muito lindo, eu fico muito feliz quando o Senhor, Ele honra com a palavra que Ele manda liberar, eu sempre digo que toda honra, toda glória, todo louvor é para o nosso Deus, e grava bem essa palavra que Deus está mandando te dizer agora, se prepara para comemorar o fim do deserto, se prepara para se alegrar com o que vai acontecer, Deus manda dizer para uma pessoa, eita Deus, que a provisão ela está chegando para dentro da tua casa, eita Deus de mistério, e que Ele vai acabar com esse tempo de preocupação, com esse tempo de luta, com esse tempo de dor, meu Deus, eita glória, meu Deus, Maria Santos, testemunha, meu esposo disse que o que está acontecendo é Deus que está fazendo tudo isso, Ele está impressionado, meu Deus, filha, até o teu esposo ficou sem entender o que foi que Deus fez, é isso mesmo, até as pessoas ficam sem entender, é, eita glória, até as pessoas ficam sem entender, é isso mesmo, meu Deus, meu Deus é grandioso, e a palavra do Senhor vai dizer aqui, amados, que o Senhor Ele visita Moisés, através da sarça ardente, o Senhor tem um frente a frente com Moisés, o Senhor tem um cara a cara com Moisés, eita Deus, de mistério, meu Deus, eita glória, Deus está tendo um frente a frente com alguém por tua causa, olha aqui, presta muita atenção, porque vai haver um frente a frente de Deus com alguém, eita terra de mistério, Deus está marcando o encontro, recebe Gomes, recebe de Deus, filha, Deus vai ter, ei, Deus vai ter frente a frente com gente por tua causa, vai ter coisas que vão ser mudadas, e Deus manda te dizer, tu se prepara para tu comemorar o que vai ser falado, eita Deus, porque uma boca vai ser aberta para revelar um negócio para você, e o que vai ser revelado vai alegrar o teu coração, eita glória, meu Deus, Deus marcou um frente a frente com Moisés do povo de Israel, está entendendo o mistério? olha aqui, Moisés, ele tinha saído, ele tinha fugido do Egito, todo errado, tinha acabado com a vida de um egípcio, e tinha fugido daquele lugar, mas naquele encontro da saça ardente, foi para Deus dar ordem para Moisés e dizer, eita Deus de mistério, meu Deus, meu Deus, Maria José Pereira, Deus te abençoe, filha, recebe concretização da parte de Deus, eita Deus, a tua oferta tem propósito, viu filha, e Deus vai concretizar o propósito dele em tua vida, sabe o que Deus manda dizer para uma pessoa aqui na live hoje, olha, meu Deus, Deus manda dizer para ti, descansa o teu coração, porque alguém vai voltar atrás, meu Deus, meu Deus, se alegra aí, já é tempo de tu se alegrar, Deus está dizendo para uma pessoa nessa live hoje, olha aqui, quando a palavra do Senhor fala, portanto, desci, para livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir a uma terra boa e larga, a terra que emana leite e mel, sabe o que o Senhor falava comigo? Meu Deus, essa palavra não é para todo mundo, essa palavra não é para muitos, acredito que é para a menoria, mas Deus está mandando e eu vou entregar, porque eu sei que quando Deus insiste em entregar tem endereço certo, Deus está livrando uma pessoa, olha a palavra, portanto, desci para livrá-lo da mão do egípcio e fazê-lo subir para uma terra boa e larga, Deus está dizendo para uma pessoa aqui, que Ele está te tirando da mão de seres humanos, eita Deus, Deus está te tirando das mãos de seres humanos, e Ele manda dizer para você que Ele vai te fazer subir, não é mais descer, eita glória, Deus estava dizendo para o povo de Israel, vou te fazer subir a uma terra boa e larga, olha que não era mais o tempo de descer, não faço, o povo só tinha descido até ali, o povo só tinha se oprimido até ali, mas agora não era mais tempo de ficar debaixo de opressão, não era mais tempo de passar por humilhação, não era mais tempo de sofrer, eita Deus, com aquilo que estava acontecendo, eita glória, mas era tempo de subir, amados, tem o tempo em que nós vamos estar por baixo, e tem o tempo que o Senhor, Ele nos colocará por cima, não é bem assim, é o tempo de cantar, e é o tempo de chorar, ou seja, primeiro o tempo de chorar, depois o tempo de cantar, no tempo de chorar, no tempo de plantear, nós vamos estar por baixo, mas no tempo de saltar de alegria, eita glória, nós vamos estar por cima, porque o Senhor vai nos colocar por cima, e tem alguém aqui nesta live, que Deus manda te dizer assim, eu estou te fazendo subir, há uma fase, eita Deus, larga, e boa, viu Luana Crouchi, Luana, é tempo em que o Senhor te fará, te colocará por cima, o que Ele tem para te entregar, aqui em Maceió, choveu muito hoje à tarde, ainda está um pouco chuvoso, amém, pense nas alagoas para chover, viu, aqui é abençoado para chover, meu Deus, aqui quando chove, é chuva mesmo, meu Deus, eita glória, isso às vezes interfere um pouco, mais o Senhor, Ele vai entregar tudo o que Ele tem para te entregar, aqui hoje, meu Deus, eita glória, Deus manda te dizer, eu te, eita glória, elevarei, em meio à situação, que tu está achando que vai ser para a tua queda, porque tem uma pessoa nessa live, que você está com muito medo da queda, meu Deus, eita Deus de mistério, tem uma pessoa nessa live que só tem visto a queda, só tem enxergado a queda, mas o Senhor, Ele manda falar para o teu coração, eu posso até permitir a queda, mas eu, Deus de Israel, estou promovendo a subida, olha aqui, não é mais tempo de descer, eita Deus, tem gente aqui nessa live que desceu em todos os sentidos da vida, eita Deus, você desceu em todos os sentidos, eita Deus de mistério, e não tem sido fácil descer, mas só que o Senhor, Ele manda te dizer no dia de hoje, meu Deus, te prepara, porque a subida já bate a porta, eita glória, a subida já bate a tua porta, o Senhor, Ele manda falar para o teu coração, descanse, porque eu, Deus de Israel, já preparei o mover, eita glória, tem um mover de Deus, que vai acontecer em meio a esta situação, grande vai ser o mover, que está para acontecer neste negócio, que tu tem passado, neste vale, que tu tem atravessado, neste deserto, neste céu, eita glória, duas coisas, o Senhor está me mostrando aqui hoje, para quem acabou de entrar, uma pessoa, que Deus vai marcar encontro com alguém por tua causa, e outra pessoa, que vai sair de um aperto muito grande, meu Deus, meu Deus, é muito grande o aperto que você tem vivido, aí dentro deste lugar, e o Senhor, Ele manda falar para o teu coração, se prepare, porque é o fim desse aperto que você está vivendo, eu vejo um aperto financeiro, eita Deus, por causa de situações, que tem acontecido aí dentro deste lugar, e tem que abalado muito, tem que amedrontado muito, eu vejo gente temendo muito o dia de amanhã, temendo datas, temendo situações, temendo sustento, temendo estabilidade, olha aqui, amados, o povo de Israel estava em uma instabilidade muito grande, era muito grande a instabilidade do povo, era o que? Era a opressão, o povo estava vivendo debaixo de um julgo, meu Deus, eita Deus, Luana Cruz, Deus te abençoe, Emile Tainá, Deus te abençoe, recebe concretização do teu milagre para a glória de Deus, sabe, o povo estava debaixo de um, um, reita Deus, de uma opressão muito grande, o povo estava sendo oprimido, tem alguém aqui com medo, com medo de não ter estrutura o suficiente para você e a tua família sobreviver a esta situação, Fabiana Adonis, Deus te abençoe, Fabiana, sabe, você está com muito medo da tua família não sobreviver ao processo, você está com muito medo de ver coisas, eita Deus, desmoronar de vez na tua vida, na tua casa, no meio dos teus, e Deus está dizendo, eu não deixarei, eita terra de mistério, eu não deixarei o negócio afundar, pode até ser que você já tenha visto o barco afundar, mas vai ter resgate de Deus, meu Deus, meu Deus, sabe, muitas coisas que você temeu aí, e você não queria ter passado, você passou, muitas coisas que você temeu aí, pode até ter acontecido, e porque aconteceu, você acha que vai ficar por isso mesmo, meu Deus, só que o que tu temeu e aconteceu, Deus manda dizer pra ti, eita glória, que vai passar pelo mover dele, e grande vai ser a providência de Deus na causa, levanta aí a tua mão e me deixa profetizar sobre a tua vida, Deus está dizendo, a minha providência, meu Deus, vai alegrar o teu coração, a minha providência, assim te diz o santo de Israel, eita glória, vai dar um giro na causa, meu Deus, Deus está dizendo assim, eita Deus, te prepara, porque é um giro muito grande, vou eu o Deus de Israel fazer acontecer, eita terra, meu mistério, fazer acontecer, assim te diz o Deus de Israel, e santo dos santos, prepare-se, eita glória, vai dar tempo, eu não sei porque Deus está mandando dizer isso, mas Ele está mandando dizer para alguém, vai dar tempo, não tem nada perdido, não tem nada perdido, o povo de Israel estava vivendo uma opressão no Egito, e aos olhos do povo, nada mais ia acontecer, eita Deus de mistério, mas tinha algo vindo, meu Deus, Edna Santos, eita glória, eita Deus, Deus lhe usou dizendo que estava vindo uma providência financeira, Deus me deu vitória na justiça, Deus te abençoe sua vida, vou ofertar, obrigada Edna, Deus te abençoe filha, é só o começo, Edna Santos, do que Deus há de fazer em tua vida e dentro da tua casa, filha, eu profetizo mais bênçãos, mais vitórias no nome do Senhor Jesus, eita glória, e aí amados, a palavra do Senhor ela vai dizer no versículo 9, e agora eis que eu clamou dos filhos de Israel chegou a mim, eita Deus, sabe o que Deus fala para Moisés? olha Moisés, o clamor, avise o povo, avise o povo, que o clamor deles chegou a mim, tem uma pessoa aqui nessa live que você não entende, você não entende porque você ainda não viu a ação de Deus, você não entende porque Deus ainda não fez nada, você não entende porque tudo está desandando e você ainda não viu nada mudar, eita Deus, só que Deus ele manda te dizer, não se amedronte não, porque embora tudo esteja desandando, eu, Deus de Israel, eita Deus, tenho visto o teu clamor, o teu soro, o teu clamor, as tuas lágrimas, a tua oração chegou até mim, diz o Senhor, portanto, tão somente se aquiete e veja a minha providência chegar, eita Deus, porque muito alegrarei eu, diz o Senhor, o teu coração, entendas tu esse mistério, e saiba, eita Deus, saiba que os dias que estão por vir, vão ser dias, eita Deus, em que vou eu cessar, saiba que os dias que estão por vir, vão ser dias, aonde vou eu encerrar, eita glória, o tempo de chorar, aonde vou eu encerrar, eita Deus, o embate, porque tem alguém aqui nessa live que não tem aguentado o embate, o povo de Israel não estava mais aguentando o embate, eita Deus de mistério, o povo de Israel não estava mais aguentando a opressão, o povo de Israel estava muito amargurado, muito inquieto, eita Deus, com o que estava acontecendo, mas olha aqui pra mim, Moisés foi visitado, Moisés foi tocado, enquanto o povo estava no Egito, lá onde Moisés se encontrava, no cenário onde Moisés estava, meu Deus, Deus faz essa movimentação toda, esse reboliço todo, eita glória, pra dar ordem pra Moisés procurar o povo, e trazer a providência que ele, o Deus de Israel, já tinha preparado pra o povo, sabe o que Deus falou aqui hoje, meu Deus, Deus manda dizer pra ti que dentro de um lugar, vai começar um reboliço muito grande, e ele manda te dizer que é por tua causa, meu Deus, meu Deus, eita Deus, Deus manda te dizer assim, olha, dentro de um lugar vou eu promover um reboliço, o reboliço que tu não pode promover eu, Deus de Israel promoverei, o reboliço que tu não sabe, eita glória, do que se trata, tu vai saber, vai ter reboliço do lado de lá, eu vejo dentro de um lugar uma movimentação muito grande acontecendo, um reboliço, e esse reboliço vai refletir no teu cenário, por causa do que Deus vai fazer em um lugar, aonde o teu nome vai ser mencionado, aonde o teu nome vai ser colocado em pauta, eita Deus de mistério, e Deus ele está me revelando aqui, eita glória, que tem gente que ficará surpreso, porque é a mão de Deus que vai agir por você, olha aqui, é a mão de Deus que vai te tirar da dependência, estamos ao vivo aí de Rodrigues, é a mão de Deus que vai te tirar, eita Deus, da opressão dos seres humanos, é a mão de Deus que vai te tirar de um cativeiro, é a mão de Deus, eita Deus que vai te tirar do julho, meu Deus, meu Deus, eita glória, é a mão do Senhor que te libertará, eita, mas o Deus de Israel manda te dizer, não te criei nem te formei para o cativeiro, Kelly Moreira, Francisco, Deus te abençoe, Kelly, recebe filha a concretização do propósito que Deus teve na tua oferta no dia de hoje, viu, eita glória, prepara o teu coração, Deus vai começar a te soltar, Ele não quer tu mais cativo de ninguém não, meu Deus, eita Deus, vou te dizer quantas horas do relógio, meu Deus, conta as horas do relógio, porque contemplarás o meu poder, eita Deus, contemplarás a minha misericórdia, e saberás que eu, Deus de Israel, ainda morro, aonde tu não pode morrer, meu Deus, meu Deus, tem alguém aqui nessa live que você pensou, só Deus você pensou, eu mesmo não tenho, eu não tenho mais como articular nada, eu não tenho mais, eita Deus, como fazer nada, eu não tenho mais como, eita Deus, como reverter isso, não, por você mesmo, pelos teus pensamentos, pela tua pouca força, eita Deus, você já tinha desistido, eita Deus, mas você é diferente, você sente que você é uma pessoa insistente, só que não é a tua insistência, não, não é porque você seja insistente, não, é porque Deus tem um propósito na tua vida, eita Deus de mistério, meu Deus, Leila Guedes, missionária, não sei se você percebe eu saindo, saindo da live, mas não sou eu, é o meu que está ruim, desculpa aí, não Leila, não tem problema filha, a gente não percebe, a gente sabe que tem um fluxo de pessoas que às vezes entra, sai, mas isso são instabilidades normais que acontecem na live, viu Leila, não tem problema filha, descansa o teu coração, o que tiver de chegar aos teus ouvidos, o Senhor, Ele fará chegar filha, meu Deus, eita glória, e Deus Ele manda dizer para você, que aonde você está olhando, e você está pensando agora só Deus, eita glória, vai haver uma surpresa muito grande, e Deus Ele manda dizer para ti, que vai dar o que falar, vai dar o que falar, sabe por quê? Eita Deus, porque não vai passar despercebido por ninguém, o que Deus vai fazer em tua vida vaso, não vai ter explicação, nem você viu, eita Deus, Francisco Gervasio, nem você vai saber explicar, viu, Cleide Barbosa, nem você vai saber explicar, e nem as pessoas vão conseguir entender, meu Deus, meu Deus, é assim mesmo, eita glória, Deus manda te dizer, que por esses dias, eita glória, Ele colocará na tua mão a vitória, prepare-se, porque você vai voltar aqui nessa live para testemunhar, o que Deus Ele vai fazer aí em tua vida, vai ter uma alegria muito grande, eita Deus, grande vai ser a virada, se prepare, porque os dias de guerra estão acabando, os dias de sofrimento estão se finalizando, a ansiedade, o estresse, eita Deus, vai passar, viu, comece a se preparar, a incerteza, a instabilidade, chegou ao fim, Deus está colocando a vitória já no teu lado, e Ele manda te dizer, se prepare, porque você venceu, se prepare, porque o processo foi vencido, eita glória, o processo foi vencido, e Deus está te dando vitória nessa guerra, meu Deus, Valéria, missionária, estou com a minha mãe no hospital, com suspeita de colocar a marca a passo, Valéria, eu quero declarar a filha no nome do Senhor, Jesus, a cura da tua mãe, amém, que todo o espírito de enfermidade, Valéria, caia por terra, no nome do Senhor Jesus, recebe filha, a vitória da tua mãe aí dentro deste lugar, Larissa Portela, filha, descansa o teu coração, Larissa, tem resposta de Deus chegando por esses dias aí, Larissa, e grande vai ser, eita Deus, a tua alegria neste lugar, filha, o Deus que está abradando hoje aqui nessa live, eita Deus, é o Deus que te fará voltar aqui para testemunhar, meu Deus, eita Glória, vai pegando aí o objeto que simboliza o teu milagre, recebe João Carlos, recebe Deise, Helena, Cleibson, Cícero, Giovanni, Gabriel, Cláudio Alves, meu Deus, Adelaide do Carmo, eita Glória, vai preparando o objeto que simboliza o teu milagre, se não tiver, coloca a mão no teu coração, porque na legalidade que os céus me dão de interceder, eu vou clamar os céus agora, pela tua vida, pela tua casa, Amado Deus e querido Pai, nesse exato momento, Deus, quero te agradecer, pelo teu agir, pelo teu mover, pelo teu falar, que agradeço pelo que o Senhor é, e também pelo que o Senhor faz, Deus, na legalidade que o Senhor me dá de interceder, eu venho te clamar agora, Senhor, por esse objeto que está sendo apresentado aqui nessa live, por essa mão dessa pessoa que está, Senhor, no coração, ó Deus amado e querido Pai, Deus, eu venho te pedir, Senhor, por socorro, eu venho te pedir, por providência, eu venho te pedir, Senhor, eita Deus, por portas abertas, por finalização, desse deserto, eita Deus, eu venho te pedir, Senhor, eita glória, pelo fim, desta luta, pelo fim, desta afronta, pelo fim, deste vale, na vida do teu servo, na vida da tua serva, e te pedir, Senhor, o teu socorro, o teu de repente, a tua urgência, a tua provisão, a tua providência, meu Deus, eita glória, no teu nome, Deus, eu venho anticlamar, para que o Senhor concretize, com esta palavra, que o Senhor entregou aqui hoje, eita Deus, que ainda esta semana, vai ter providência, ainda esta semana, vai ter novidade, eita glória, meu Deus, Lúcia Carla Soares, Deus te abençoe, filha, que ainda esta semana, Senhor, o Senhor vai mover, o Senhor vai fazer, o Senhor vai trazer de volta, o Senhor vai trazer, eita glória, o socorro, a providência, a libertação, o Senhor está tirando, gente aqui nessa live, eita Deus, de mãos de pessoas, o Senhor está trazendo, uma movimentação urgente, dentro de um cenário, aonde vai ter alegria, aonde vai ter confirmação, e vai ter resposta, e assim Deus, nós já te agradecemos, porque nós sabemos, que o Senhor, sempre nos ouve, e eu já vejo Deus, o testemunho, sendo contado, para honra, para glória, e para a exaltação, do Teu nome, aqui nessa live, na vida do Teu servo, na vida da Tua serva, Deus, e nesse momento, eu quero repreender, todo o laço, todo o embaraço, toda a investida maligna, que está vindo, contra a Tua vida, que cai por terra agora, que bate retirada, seja livre, recebe libertação, aí do outro lado, então somente aguarda, que está chegando, uma mudança muito grande, em Tua vida, amém, gostaria de agradecer, a todos que deixaram, o teu joinha, você que não curtiu a live, curte essa live, antes de sair, eu quero profetizar, sobre a Tua vida, que o Todo Poderoso, te recompensa, e convença os céus, gostaria de pedir perdão, se algum nome, dos irmãos que ofertaram, deixaram de ser falados, amém, muitas das vezes, o aplicativo aqui, acontece de bugar, e as vezes, a informação, chega atrasada, depois chega mais, um monte de nomes, que a gente não, não viu na hora da live, mas o Senhor, Ele teve propósito, na Tua oferta, seja através do Superchates, seja através do Chave PX, e mesmo que eu não tenha visto, o Senhor Ele viu, e Ele honrará, com o que Ele inquietou, para você fazer, amém, Deus te abençoe, te aguardo no canal, Resposta do Alto, daqui a pouquinho, onde tem resposta de Deus, para a Tua vida sentimental, amém, amém, amém,